Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Espero que sim, com saúde, que é o principal, como eu sempre digo. Estamos de volta para mais uma edição da TV GESP, a TV da Escola de Governo do Estado de São Paulo, a sua escola, sempre aqui diretamente no canal do YouTube da GESP. E eu começo agradecendo a você que está sempre aí participando, dando seu like, dando a sua opinião para a gente, se inscreveu já no canal do YouTube da GESP, muitos e muitos inscritos, a gente está crescendo cada vez mais o nosso canal, e claro, isso nos enche de felicidade, tem muito conteúdo de qualidade disponibilizado sempre para você, lives imperdíveis que já aconteceram, estão aí para você assistir quando você quiser, cursos, palestras, muito material relevante que vale a pena você conhecer aqui no canal do YouTube da GESP, está certo? Falando em live, falando em coisa imperdível, no dia 25 de fevereiro, que é uma quinta-feira, das duas da tarde até as cinco e meia da tarde, vai acontecer uma live também muito importante aqui no canal do YouTube da GESP, que faz parte do primeiro encontro Audiências Públicas em Processos de Planejamento. É um encontro que vai reunir uma live, que vai acontecer no dia 25 de fevereiro, e também uma oficina que vai acontecer no dia 9 de março, está certo? Agora já anote aí na sua agenda a live, que é para todo mundo, está certo? Para o público em geral, que vai falar da importância desse instrumento da democracia, que são as audiências públicas pelas quais você pode participar, nós cidadãos podemos participar do planejamento, da programação de investimento, de gastos dos governos. Então, audiências públicas em Processos de Planejamento vai ser uma live realmente de muita relevância, vai acontecer no dia 25 de fevereiro, a partir das duas da tarde, aqui, diretamente no canal do YouTube da GESP. Claro que se você não puder assistir ao vivo nesse dia, você pode depois assistir, porque vai ficar aqui gravado e aí você vê no horário que for mais conveniente para você, que você tiver maior disponibilidade, está certo? Então, a primeira dica de hoje. E agora a gente vai para o quadro Quem Faz a GESP. Mais uma vez, a gente vai mostrar os bastidores da Escola de Governo do Estado de São Paulo, quem trabalha e trabalha muito lá, na parte de trás, que você às vezes não vê, para que você receba os melhores cursos, as melhores lives, os melhores conteúdos sempre. Pessoal, nota um milhão. E hoje eu estou tendo o prazer, a honra de receber meu colega, meu amigo, agente fiscal de rendas, está certo? Assessor fiscal especial aqui na GESP, o Ângelo de Ângeles, que é um dos maiores especialistas em ICMS na parte de substituição tributária. Ele dá um show nesse assunto. Ele vai falar aqui um pouquinho dele, está certo? E do que ele faz aqui na Escola de Governo do Estado de São Paulo, na sua EGESP. Olá, Ângelo! Seja muito bem-vindo. Que felicidade e honra ter você aqui na TV EGESP. Meu amigo Gabriel, muito obrigado pela oportunidade de participar desse interessantíssimo programa da TV EGESP. Eu estou na Secretaria da Fazenda há aproximadamente 30 anos como agente fiscal de rendas. E durante todo esse período eu sempre tive um interesse muito grande em participar de atividades ligadas ao conhecimento, à pesquisa, ao ensino. Eu sempre fui muito ligado à atividade acadêmica. E agora, depois de todos esses anos, é um prazer enorme, uma satisfação pessoal muito grande trabalhar na assessoria da diretoria da escola, onde o nosso trabalho está focado em três grandes eixos. O primeiro é a internacionalização das atividades da escola através da busca de parcerias e convênios com instituições de ensino e pesquisa internacionais, europeias, norte-americanas e latino-americanas. O segundo grande eixo é o que estamos trabalhando na montagem de um programa de desenvolvimento de conhecimentos em economia direcionado para os servidores, primeiramente, da Secretaria da Fazenda, que hoje exercem funções de direção, de alta e média gerência, mas também para aqueles outros que se interessarem pelo assunto. E um terceiro eixo que eu considero fundamental para as carreiras públicas é levar o conhecimento e cursos em ciências de dados, porque este é o futuro do serviço público e das demais atividades econômicas, a meu ver. Então, nós precisamos, desde já, trabalhar na difusão deste conhecimento para que o servidor público estadual, especialmente o fazendário, tenha acesso às principais ferramentas de trabalho que a tecnologia de informação nos oferece. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo, colega, agitical de rendas, Ângelo de Ângeles, participando dessa edição da TV GESP, o que muito nos honrou, nos deixou muito felizes. Obrigado, viu, Ângelo? Aí conhecemos um pouquinho mais dele e soubemos o que ele faz aqui na Escola de Governo do Estado de São Paulo, no quadro Quem Faz a IGESP, quem está por trás de tudo o que chega até você, sempre com muita qualidade. Você sabe que nesse ano de 2021 a IGESP quer estar ainda mais próxima de você. Então, se você tem sugestões de cursos, de lives, de conteúdos que você quer, que a gente disponibilize para você, participe, mande a sua sugestão, tem um e-mail lá para você participar, mandar, egespcomunicação, está certo? Comunicacão, né? egespcomunicacão, arroba fazenda.sp.gov.br, você manda lá as sugestões, a gente vai anotar e vai levar a sério tudo aquilo que você fala para a gente. E, claro, você pode dar sugestões, fique à vontade de fazer críticas, o espaço é seu aqui na Escola de Governo do Estado de São Paulo, a sua escola. Grande abraço, cuide-se e até a próxima edição. A gente fica por aqui nessa edição do TV GESP. Valeu, tchau, tchau!